Mais uma, Boni! Mestre Mestre, o vento balançou o meu barco Mestre, estou à beira de uma frase Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto, na pele o frio desse vento Chego, a ver que não está me vendo Vejo, que está logo ali Na cor do meu barco a dormir E eu sei que eu não estou só Já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Simbora! De novo que ficou bonito, hein? Eu sei que eu não estou só E eu já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não pra cá Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Vem me ajudar Deus abençoe, se inscreve no canal aí, me ajuda